É isso aí, começo de 2022 e o planeta girou, a história do triplex acabou e está começando a história dos, porque são dois apartamentos do Deltan e aqui eu vou perguntar para a Ana por onde ela quer começar? Pela informação, porque tem bastante, ou por um tour no chiquérrimo edifício, atenção, Plymouth Hills, uma das áreas mais nobres de Curitiba. É o tour pela propriedade ou é a informação sobre a treta para adquirir a tal da propriedade? É com você a decisão. Ai, que difícil, gente, eu estou louca para ver o tour, é lógico, mas eu acho que a gente devia começar pela informação, que é para já ir assim munido daquela raiva para ver o tour, né? Eu acho que é importante. Muito bem, pois muito bem, está aí a doutora Ana demonstrando maturidade. Dallagnol comprou apartamento de luxo em Curitiba por valor abaixo do de mercado. Isso me deixa mais puta, especialmente por ser em Curitiba, né? Enquanto o procurador pagou 1 milhão e 800 mil reais no imóvel ou outros apartamentos do mesmo prédio são vendidos por 2 milhões e 300 mil, é isso? E 3 milhões e 100 mil reais. Eu quero saber quem foi o corretor que vendeu esse apartamento por essa pechincha, né? Ana, você perguntou ali qual é o corretor e tal, qual é o milagre, né? Para o apartamento ter saído assim mais barato para ele. Qual é o milagre? Qual é o milagre? Quem consegue um desconto desse, gente? O milagre é o leilão, do qual qualquer um pode participar. Qualquer um, menos o Deltan. E eu já vou te explicar por que que ele não poderia participar do leilão. Aliás, ele não participou, ele colocou a esposa para participar, o que também está errado. É, também está errado. Mas tem mais treta, tem mais treta nessa história. Vamos aí para a informação do leilão. Essa aqui vem de um blog de Maringá. É o Rigon, o cara que cobre lá Maringá e, por cobrir Maringá, ele tem que lidar com muita notícia sobre muita corrupção. Corrupção, como diria Sérgio Moro. Dallagnol e esposa compram o apartamento que pertenceu a Paulique, que fala em condomínio de luxo de Curitiba. A esposa do procurador da república, Deltan Dallagnol, Fernanda, arrematou no dia 12 o segundo apartamento da família no condomínio Play... Como é que fala isso? Playmouth Hills? Um dos mais luxuosos... Eu nem sei o que é isso. Um dos mais luxuosos de Curitiba. O apartamento 101, que fica no décimo andar, pertenceu ao ex-secretário de fazenda de Maringá, Luiz Antônio Paulique, e foi leiloado para abater... Desculpem, foi leiloado para bater dívida superior a 30 milhões de reais junto à União. O Deltan tem dois apartamentos no mesmo prédio, Chiquérrimo, num bairro Chiquérrimo, em Curitiba. Um deles foi adquirido num leilão e pertencia a esse cara aí, que a Ana pronunciou Paulique. Eu lembro que no noticiário Paranaense na época a galera falava Paulite, viu, Ana? E aí começa a ficar sinistro. Começa a ficar sinistro. Esse cara foi secretário de fazenda em Maringá. Desviou, assim, muita grana. Mas muita, muita grana. Muita grana. E aí ele era investigado pelo Ministério Público. Acabou que o cara foi assassinado num crime passional pelo companheiro dele e tal. Eu tenho uma notícia aqui da época só pra você ver o tamanho da treta. O Deltan comprou o apartamento do secretário de fazenda corrupto de Maringá, que acabou assassinado num crime passional. Assim, ó, que ficou dez anos em investigação. Troço sinistro no Paraná. Ó lá. Ex-secretário de Maringá é achado morto dentro de porta-malas. Ponto A, ponto A, que é a notícia de 2011, pelo amor de Deus. É, 2011. Delegado relata ameaças. O ex-secretário da fazenda de Maringá, 420 quilômetros a noroeste de Curitiba. É, vinha. Luiz Antônio Paulitti, então, 48, foi encontrado morto na noite de quinta-feira, dia 27, no distrito rural de Floriano. Em 2000, ele foi condenado por desvios de dinheiro público e chegou a cumprir pena. Caraca. É, essa é a história. Essa é a história. Então, o cara que roubou a prefeitura de Maringá, comprou um monte de coisa, incluindo um apartamento chiquérrimo, certo? Aí ele era investigado pelo Ministério Público, ok? Uma hora o apartamento vai a nailão. E quem é que compra? Um espertalhão de dentro do Ministério Público que, talvez, quem sabe, agora eu não tenho provas, também não tenho convicções, mas tenho o direito de me perguntar. Talvez tivesse informações privilegiadas sobre o imóvel, sobre a possibilidade dele à venda. Gente, tem um motivo pelo qual o procurador não pode, ele mesmo, entrar no leilão. Por que a mulher dele pode? Entende? E com um pseudônimo, porque ele achou que a gente não ia saber. Entendeu? Porque ele achou que a gente não ia saber. Só que o Brasil está vendo. É o lema do Big Brother. E aí, Ana, eu acho que o melhor posicionamento a respeito dessa história toda, unindo aí agora, o triplex do Lula e os apartamentões do Deltan, é do Roberto Requião, figura que conhece bem aqui a política paranaense, né? E conhece muito bem essas figuras das quais a gente está falando aí. Todas. Todas. Então, bora lá ouvir um trecho de uma entrevista do Requião para a Fórum. Foi. Quantos apartamentinhos que atribuem ao Lula cabe dentro de um dos dois apartamentos de luxo que o Deltan Dallagnon comprou em Curitiba? Verdade. E um comprou em leilão judicial, que ele não podia participar, porque é promotor público, mas comprou em nome da sua mulher, que também não podia participar, porque é esposa do Deltan Dallagnon. Botreteiro. Vigarice total. E essa história do apartamento do Lula, olha, era uma porcaria monumental. Um apartamentinho de terceira categoria e nunca foi do Lula. Ele foi dar uma olhada lá, não achou graça no negócio que propõe e saiu fora. Daí eles anunciam que o apartamento tinha sido reformado com um milhão e sete cento. O apartamento não valia isso. Que história é essa? Uma vigarice total montada com auxílio da mídia. Vigarice ou não, já era. Tem a decisão aí. Acabou a história do triplex do Lula. Agora a gente tem que saber dos apartamentos do Deltan. E tá bem explicada aqui a história, né? Como foi a aquisição, o que a gente já sabe que tá errado. Pode haver mais coisa errada ainda, né? Ficam essas perguntas no ar. É isso, Ana. O que que nos resta agora? O tour. Tá afim? Tá afim? Super. Super. Playmoth. 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 Meu Deus. Meu Deus. É coisa de tão rico que a gente nem sabe como é que fala. Bora. Olha lá, ó. Vou pausar aqui pra pedir fair play pro Diogo Alexandre Fotografia e Filmes. Diogo, eu sei que você deve ter feito isso a pedido da imobiliária e tal. Daí ficou no YouTube lá pra propósitos comerciais. Mas assim, a tua obra agora tem um propósito jornalístico e a gente tá se permitindo colocar aqui. Então, Diogo Alexandre Fotografia e Filmes, por favor, não mete o louco no strike na gente, não. Por favor, tá bom? Se alguém quiser prestigiar o trabalho do Diogo Alexandre, que não tem nada a ver com isso, tá fazendo o seu trabalho registrando apartamento, tá aí indicado o trabalho do Diogo Alexandre. Tem tempo essas imagens e é firme a filmagem. É boa, é boa. Olha lá, ó. Opa, prédio, prédio. Eu quero reconhecer o lugar. Pera, piscininha do prédio ou do apartamento? Não, piscininha do prédio. Olha lá, volta, volta, volta. Não, volta, eu quero ver a frente. Quero saber onde é. Quero julgar. É você, perto da João Galberto ali, ó. A nossa faculdade era aí perto. Tipo, ao quê? É, é no caminho pra faculdade, inclusive. Eu estudei eu, a Ana e o autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil lá. Vamos falar sobre isso. Vizinhos do Deltan. Sacadão lá, ó. Ô, da hora. Vamos lá. Piscininha. Mármore Carrara. Escultura, escultura. Ah, eles adoram as esculturas, né? Escultura, escultura genérica. Escultura genérica, né? Rico só gosta de arte quando a arte diz muito pouca coisa, entendeu? Essa que é a real. Arte neutra, por gentileza. Não quero cores... É, não, não quero cores vibrantes, não quero pirocas. Quero, assim, uma coisa, assim, bem light. É isso. Eu percebo que o prédio é, assim, de rico, vamos falar. Quando eu não sei se eu tô vendo a recepção ou se eu tô vendo a sala da casa, sabe? É porque você sabe que é o prédio rico, né? Isso aí já é o apartamento, a laçacada lá. É o apartamento? Cara, aham. Isso aí é o AP. Isso aí é a sala do cara, pô. Ah, que sacanagem que a escultura é dentro do apartamento? Tá de sacanagem. Ui, piorou. Desculpa aí. É o cooktop ali. É o cooktop ali. É, pô, tem espaço pra escultura. É, mas em geral. O cooktop fica pinturado ali, ó, que perigo aquilo, Ana. Você que é da brigada de seio. Não, não, esse cooktop tá esquisitíssimo. O posicionamento dele, assim, parece que tá meio mal jambrado. Parece que fizeram a cozinha, aí de repente alguém fala, putz, tinha que botar um fogão. Aí, cera ali. Põe na bancada. Põe na bancada, põe na bancada. Mas, em geral, a cozinha nesse apartamento de rico é minúscula mesmo, né, porque não são os ricos que vão ficar lá dentro. Não são eles que cozinham, né, pois é. Mas, ó, só lembrando que esse é um apartamento no prédio em que o Deltan comprou duas unidades. Não é o do Deltan, pelo amor de Deus. O Deltan, não sei se ele é louco de colocar cooktop em bancada. Não sei. Banharia apertado também. Quartinho. Não, é a suíte. Ó lá, ó, tá louca? Tá maluca? Você viu ali? Volta aí, quero ver esses suíte. Não, ó, ó isso. Ó o louco. Não sei, eu vi aquele degrau ali perto da cama, aquilo ali é pra tropeçar de noite. Aquele quarto ali, aquela... Aquele quarto é bom que o camarada acorda de manhã e já joga a bola ali naquele espaço na frente da cama ali, ó. É. Já dá pra bater uma bola, já é um campo de futebol ali, ó. É, não, isso é verdade. É verdade. Banheiro da hora, velho. Marmário pra caramba. Porra, o closet é maior que ele tem o quarto. Aí parece o quarto de hotel. Cartinho de hóspedes. Ó a sala lá, ó, grandona, ó. Ó lá, ó, é automática a janela. Uh, rapaz, ó, coisa de rico, hein? Maravilha. Coisa de... Ah, eu queria ter isso aí, mano. Um botãozinho. Agradecer ali o Diogo Alexandre. Obrigada, Diogo. E pedir a piedade dele aí, né? Bom trabalho, Diogo Alexandre. Então, muito bem, muito bem filmado. É isso. Não, de verdade mesmo, é difícil fazer isso aí. É, difícil, difícil. Tá aí o nosso tour pelo edifício Plymouth Hills, onde Deltan Dallagnol comprou o COP. É, difícil, 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 difícil Obrigado.